Ei, você, o que eu estou fazendo aqui, senhor? O que eu hoje estou fazendo? Ah, meu Deus! Fala, galerinha do YouTube, beleza? TG Walker Craft aqui, trabalhando pra vocês mais vídeos. E bom, galera, dessa vez estou aqui com mais vídeos da Minecraft, né? E bom, pessoal, hoje eu estou trazendo uma coisa diferente aqui, né? Do que eu costumo trazer pra vocês, pessoal. Hoje eu estou trazendo um mapa de terror, galera. E bom, pessoal, o tema desse mapa aqui é o Herobrine, galera. Bom, primeiramente a gente tem que vir aqui, né? A gente tem que vir aqui e ver o que o criador do mapa mandou a gente fazer. Colocar o brilho no máximo. Vamos ver aqui se o nosso brilho está no máximo, né? Tá, beleza. Beleza, beleza, a música tem que estar no 100. Vamos ver aqui a nossa música estar no 100 também. A renderização em 2. Ah, eu já tinha colocado em 2. E o fogo e co-optify tem que estar on também. Aqui, deixa eu ver, tá on. Beleza, tá tudo ok, galera. Agora a gente tem que vir aqui, ó, dar uma testada, né? Pra ver como é que tá. Ai, meu Deus! Caraca, galera, esse mapa aqui dá muito medo, meu Deus. Tá, vamos ver o que tem aqui dentro desse baú. Foi mal, galera. Tá, vamos ver o que tem aqui nesse baú, né? Oi, meu nome é Alex. Este é Alex. Você quer, não sei o que, cemitério, carácter, não sei o que, blá, 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 etc. Beleza. A gente vem aqui, pessoal, pra gente começar, né? E beleza. Pronto, pessoal, começou. Galera, eu não consigo ocorrer mais que isso, ó. Embora, por algum motivo, o meu personagem tá andando lento. Caraca, velho, que medo. Sério, se o Herobrine aparecer aqui do nada, mano... Sério, eu vou me cagar aqui. Mas, enfim, vamos aqui, né? De boa. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ah, tá. Beleza. Nossa, velho. O que é que tá acontecendo? Ei, você, o que eu estou fazendo aqui, senhor? O que eu estou fazendo aqui? Ah, meu Deus! Caraca! Mano! O que é que é isso, velho? O que é que foi isso, mano? Galera! Que susto que eu levei... Mano! Caraca, velho! Sério, galera. Eu nunca joguei nesse mapa aqui antes, pessoal. Caramba, velho. Maluco. Tô sempre... Velho. O que é que tem aqui? Tem que abrir alguma coisa aqui. Mano! Isso aqui tá bem estranho. Tá, o que é que tem que fazer aqui? Eu tô preso? Mano! Mano! Galera, acho que eu fiquei preso. Não tem como sair daqui? Não, eu tento... Será que eu tenho que ir pra trás? Tô andando pra trás, galera. Não sei onde eu tô, não. Mas por que tá tudo escuro, velho? Mentidão. Caraca, hein. Aqui, galera. Apareciam os botões aqui agora. Ai, meu Deus. O que houve? Ah, tá. A gente tinha que pressionar aqueles botões, galera. Meu Deus. T-Lost, Soul, Herobrine, Shaleng. Pra quem não sabe, esse é o título desse mapa, tá, pessoal? Herobrine, meu Deus. Esses são são bizarros, galera. Ih, eu não vou ali, não. Ali tá escuro, tá louco? Mano. Galera, Deus. Já vai deixando seu like aí que eu tô me cagando aqui, velho. É, parece que a gente tem que pôr ali mesmo, galera. Mano do céu, olha só isso, velho. Que bizarro. Tá, eu entrei aqui. E agora? Ai, meu Deus. Tá. Agora a gente apareceu aqui num lugar que eu não sei qual é. Tá. Tá tudo preto da minha frente. Vou passar por aqui devagar. Vai que é uma trepa ali, né? Tá aí, tá subindo a escadinha. Mano, Herobrine. Não vai me dar susto não, safado. Olha. Ó. Olha. Mano do céu, olha lá. Ah, que isso é bizarro, velho. Tá, tem umas tostinhas de redstone aqui. E a gente não para de subir. Ai, meu Deus. Que susto. Galera. Que susto. Meu Deus do céu, galera. Caraca, velho. Eu igual tô me assustando com Minecraft. Mano, esse som, mano. Esse som tá me dando medo, velho. Galera. Tá, a gente tá subindo aqui de boa. É, TGzinho. Vamos lá. Caraca, velho. Tá, velho. Só que a gente vai chegar logo lá em cima, não? Mano. Mano. Já tá começando a me enjoar já, velho. Tá bem. Ai, meu Deus. Herobrine. Que desgraçado, mano. Caraca, do nada, velho. Sério. Mano. Que cagaço, velho. Galera. Ai, meu Deus. Esse somzinho de novo. Droga. O ruim é que eu não tenho nada, galera. Caraca. Mano, eles podiam colocar mais um elevador aqui, né? Porque tá difícil aqui, né? Na situação. Caraca, velho. A gente só vai ficar subindo aqui sem parar? Ah, finalmente, né? Tá. A gente tá numa espécie de plataforma aqui. Apareceu aquele negócio de novo. Deve ser pra gente pressionar isso. Tá. Será que a gente tem que ser rápido aqui? Clicar tudo. Tô desce botando. Mano. Olha. O que que é isso aqui, velho? Será que é pra cair aqui? Opa. Eu caí, galera. Não sei se era pra cair não, mas eu caí. Será que era... Ah, era. Ah, tá. Agora fez sentido. A gente saiu daquela porta, galera, que... Que a gente tinha entrado. Ou não. Não, a gente tinha entrado nessa. Se não me engano, a gente saiu nessa. Que bizarro, velho. Tá, agora vamos nessa aqui. Mano. Tá. A gente entrou no outro lugar aqui. Aqui tá bloqueado. Dá pra gente passar. Mano. Não vou pisar nisso aqui, não. Vai que eu matareco. Ah, meu Deus. Olha ele ali, galera. Sai, Herobrine. Vou te matar. Eu não vou ali, não, velho. Mano. Ah, vou matar com o Herobrine. Vamos atacar. Ah, meu Deus. Vou te atacar. Tá. Ele sumiu e... E não me deixou com... Deixou tonto. Será que é pra subir aqui ou ir por ali, velho? Não sei. Mas eu vou subir por aqui. O Herobrine tava aqui, né? Será que eu pisei aqui? Sei lá. Tá, agora o que é pra fazer aqui? Ali parece que não tem nada. Aqui também não. Não dá pra abrir. Será que é pra quebrar isso aqui? É, parece que não. Tá, vamos voltar e vamos ver o que tem lá embaixo. Mano, só que ele tá muito lento, velho. Vamos ir por aqui, ó. Que vai que tem alguma coisa por aqui. Mano, esse som. Não gosto nada disso, velho. Ah, tem um baú aqui, galera. É, achamos uma chave. Só que eu não sei de onde é essa chave, mano. Será que é de uma daquelas portas lá em cima? Não dá pra gente passar por aqui. Vou ir pulando, velho. Porque assim ele anda mais rápido. Essa chave aqui deve ser de lá de cima. Tá, vamos subir aqui a escada. Onde será que a gente usa essa chave? Hã? Eu nem fiz nada. Sério, galera. Eu juro que eu não usei a chave. Eu só vim aqui e mirei nessa redstone e abriu. Tá, né? Beleza. Tá, vamos descer aqui. Tá, tem outro baúzinho aqui. Mano, para com esse barulho. Poxa. Já tô me cagando aqui ainda. Ainda fica com esse som bizarro, mano. Tá. Ali. Mano, eu não gosto desses labirintos assim. Sem saber pra onde ir. O que é isso? Sangue? Eu vou passar bem longe disso que vai que... Que é uma trap, sei lá. É. Mano, parece que aqui não tem nada. Então, vamos voltar pra aqui. Aqui tem uma porta. Acho que é pra gente usar essa chave nessa redstone. Não? Pra gente usar essa chave em algum lugar, galera. Só não sei onde é. Será que é algum lugar por aqui? Será que é pra voltar? Não, mano. Acho que é naquela porta mesmo. Só pode ser. Só tem o livro e a chave. Tá, mano. Mas não tá dando pra usar. Será que eu tô do lado errado? Será que é pra pisar aqui? Pisei. Tá. Será que é pra ir pra ali? Algum lugar do tipo? Não dá pra passar ali. Aqui tem uma redstone. Mas tá cheio de redstone. Caraca, velho. Por que fica esse som direto, mano? Será que é pra fazer aqui, galera? Bom, pessoal. Realmente, eu não sei o que tem que fazer aqui. Não faço nem ideia. Será que tem que voltar? Vou tentar voltar. Esse caminho aqui, ó. Só que eu acho que se voltar mesmo assim não vai dar nada. Ou vai, não sei. Vamos tentar subir aqui, ó. Ah, era pra gente voltar, galera. Ah, pra abrir essa porta aqui. Beleza. Bom, aqui não tem nada. Tem uma tocha de redstone ali. Aqui também não tem mais nada. Só esse som bizarro. Mano, eu não gosto de pisar nisso, velho. Vai que... Vai que é uma trap alguma coisa. Ali tem um baúzinho. Mano. Ai, meu Deus! Herobrine, cara. É, galera. Acho que é pra gente descer aqui. É, eu acho que agora a gente tem que usar essa chave aqui pra abrir aquela porta lá que tava lá embaixo. Se não foi isso, tem que ser outra coisa. Ou não, ou então é pra gente voltar, né? Não, eu tô vindo pelo caminho errado. Acho que é pra gente voltar naquela porta lá que eu tava... Mano, eu já me perdi aqui, já. Tá, aqui é o baú que a gente pegou a chave porque... A gente abriu, né? Acho que a gente tem que ir subir essas escadas e voltar lá no... Naquele lugarzinho lá. Acho que é bem aqui, ó. Vai, passa, de boa. Mano, eu não ando mais rápido, não. Ali é o baúzinho que eu já fui. Agora eu acho que a gente tem que vir aqui, ó. E usar essa chave aqui. É, isso mesmo. Beleza, agora a gente sai dessa sala. E a gente voltou pra cá, galera. Isso tudo parece ser um joguinho do Herobrine, né? Pra ver quando a gente sobrevive. Ah, não... Eu posso ser cagão, mas não desisto não, irmão. Tá, agora eu acho que a gente tem que... Ir nessa aqui, né? Que a de Tony tá ligada. Vamos ver o que tem aqui. Tá, a gente tá num... Uma espécie de caverna, né? Beleza. Mano, o Herobrine não aparece não, pelo amor de Deus. Sério, velho. Já tô me cagando aqui, já. Ah, ótimo. Florestinha. Ai, meu deeeeeeus! Caraca, velho. Mano. Herobrine é desgraçado, velho. Tá, a gente tem que ir por aqui, galera, hein? Mano, 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 mano do céu. O que que eu... Ah, uma cerquinha. Caraca, eu tava tomando sujo com a cerquinha, velho. Nossa. Alex Tepete em Blocked. Ah, Alex deve ser a gente, né, pessoal? Que tá falando. Beleza, vamos seguir. Eu tô seguindo essa trilhinha aqui, pessoal. Eu não sei o que vai fazer. Tem que ir por aqui, né? Tá, só não posso me confundir aqui e ir pra algum lugar errado. Tá. Ah, é. A gente conseguiu correr mais um pouquinho aqui. Que bom. Tá, velho. Agora a gente vai ficar andando aqui e vai chegar em lugar nenhum. Ai, meu deus. Ficou ler o machado? Me diz que eu olhei o machado, mano. Olha. Ó, sai de perto de mim, machado. Sai de perto. Olha. Entrar esse bloco de... Galera, eu não entendo muito o inglês, não. Mas algumas coisinhas eu entendo. Ah, peguei o machado. Boa. Boa. Pode aparecer agora, Herobrine. Vai, aparece, irmão. Tá, não dá pra quebrar a madeira. Beleza, então. Vamos subir aqui. Sobe, mano. Mano, tá querendo subir, galera. Não quer subir, mano. Caraca. Ué, porque ele não quer subir? Mano. É que eu vou fazer alguma coisa com esse machado? Galera, faça a mínima ideia que eu vou fazer aqui. Será que é pra voltar? Vou tentar subir aqui, ó. Aqui, não vai. Eu tô tentando subir, não vai. Mano, o que é pra fazer aqui, velho? Será que é pra tirar a machada da mão e subir? É, galera. Não dá pra subir aqui, não. Será que é pra... Mano, o que é pra fazer aqui, velho? Tô confuso. Será que é pra vir em algum lugar por aqui? Velho, 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 velho. Tá, galera. Acho que eu vou voltar, porque... Não sei o que é pra fazer aqui. Ou não, sei lá. Mano, acho que é pra fazer alguma coisa ali. Esse machado tá aqui, não é a tua. Deve servir pra fazer alguma coisa que eu ainda não... Me liguei. Esse é som bizarro de novo. Meu Deus do céu. Tá, galera. Eu vou voltar, porque parece que não tem nada pra fazer aqui, né? Pelo menos a gente tem um machadão aqui. Se a hora vai me parecer, pá! A gente dá na cara dele. Tá, beleza. A gente pode voltar aqui, ó. Tá, vou tentar voltar. O ruim é se não for pra voltar, né? Vou ter que andar isso tudo de novo... Até voltar pra cá. Aí eu vou ficar triste. Tá, vou ir assim pra ir mais rápido. Ah, eu acho que é pra gente quebrar aqui, galera. Agora sim fez sentido. Beleza. Era pra gente passar aqui de boa. Ih, uma casa, galera. Meu Deus. Herobrine. Sai daqui, safado. Eu vou ficar assim já, galera. Ficar preparado pra tudo. Dá só uma olhadinha aqui atrás. É, parece que não tem nada. É, parece que não tem nada. Vamos abrir essa porta aqui. O que é isso aqui, mano? Uma armadilha? Ah, tá. Eu vi uma espécie de linha ali. Eu achei que fosse uma armadilha. Aqui tem um baú, beleza. Uma tesoura. A gente pode voltar aqui. A gente pode cortar a selinha. A gente pode cortar o quê? Aqui. Dá pra subir aqui, não? Ué, o que é pra fazer com essa tesoura agora, mano? Galera, eu tô confuso aqui, galera. Ah, eu acho que é pra gente voltar lá e tirar... E tirar... Aí que eles matam do nosso caminho, galera. Aquele que eles matam lá que eu tava andando subir? Deve ser pra isso. Beleza, é aqui, né? Se eu não me engano. Tavam meio pulando assim pra ser mais rápido. Eu vou andar com o machadinho na mão pra qualquer coisa o Herobrine aparecer. Nós já dá uma machadada nele e... É isso. Herobrine, velho. Vai me dar susto agora não, Herobrine. Caraca, galera. Tô gelado aqui, velho. Nossa, velho. Que tensão. Dá medo porque, tipo, você não sabe... Você não sabe quando ele vai aparecer. Aí você fica como? Não fica na maior... Sei lá, velho. Vamos ver se é isso. Ah, é isso mesmo, galera. Tem que tirar o nosso caminho. Mano. Eu tenho medo de uma dessas coisas aqui ser trap, galera. Você pensou? Ali, ali tem mais daqueles botões. Beleza. Acho que é pra gente voltar aqui, galera. Beleza, voltando. Opa! Que que é isso, mano? Ai, meu Deus. Sai daqui, Herobrine. Sai. Não, não. Não, não. Mais, mata ele. Não tem como matar, não. Sai, galera. Sai, Herobrine. É só isso? Trunk for brain. É, galera. Parece que foi isso. Se eu não chamar o modo de jogo, foi atualizado. Tá, e... E a gente fica aqui? Não acontece mais nada, não? Só isso? Ah, galera. Foi basicamente isso. É, eu quebrei essa parada aqui. Será que é pra cair aqui? Opa! Ah, tá. Era só pra gente cair aqui. É, galera. Voltamos aqui no início. Bom, galerinha. Foi basicamente isso. Espero que tenham gostado desse mapa, tá, pessoal? Eu realmente me caguei de medo aqui, né? Mas eu achei que foi legalzinho. É, deu pra... É, é uma coisa diferente, né? Que eu queria trazer aqui pro canal. E espero que tenham gostado. Se vocês deixaram esse seu like aí. E se inscreveram no canal. Se você ainda não for inscrito, é claro. Eu prometo estar trazendo outros mapas como esse aqui pro canal. Ok, galera? Então, deixa o seu like e se inscrever no canal. É só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui!